Bom dia! Que seu dia seja completamente abençoado por Deus. Que as coisas boas se multipliquem hoje e sempre na sua vida. Desejo a você um dia abençoado. Que o Senhor esteja à frente de todas as suas decisões e que o amor de Deus faça parte do seu dia a dia. Que o Senhor abençoe seu caminho, guie seus passos e que Ele proteja quem você ama e que Ele seja sua companhia hoje e sempre. Que este dia seja especial. Que tenha muito amor, alegria e que tenha a mão de Deus para nós proteger. Que o Senhor nos dê um dia de paz e tranquilidade. Que seja tudo perfeito como o Senhor. Que as bênçãos de Deus transbordem na sua vida, na sua casa, trazendo paz, saúde, fé, bênçãos e muito amor. Tchau. Tchau. Obrigado.